Vamos falar sobre a Black Friday. Amanhã é a grande promoção. Muitos comércios, inclusive, antecipam essa fase de descontos para compras. Mas o dia 25 de novembro, realmente, é a data marcada para a promoção. E tem informação sobre a nossa cidade, a nossa região, e é uma informação bem utilista. Salso Kinder, muita gente vai colocar a mão no bolso, ou, digamos, usar o cartão de crédito. Com certeza, Samuel Sintra, é bom sim. Boa noite a você, ao nosso amigo telespectador, ao nosso amigo intelectual. Vamos tirar o... como é que se diz, Samuel Sintra? Escorpião do bolso. Escorpião do bolso, isso mesmo. Bom, o Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca realizou entre os dias 9 e 12 de novembro uma pesquisa local para averiguar a intenção de compra dos francanos para a Black Friday deste ano. De acordo com os dados, ao menos 87 mil francanos deverão ir às compras em razão da data, com um ticket médio estimado em R$ 579,15. O economista Adnanjibaili falou sobre o estudo e analisou o cenário de comércio na cidade. E agora, a gente vai ouvir o que ele disse aqui pelo JR23. Além disso, deve ser movimentado o valor de R$ 50,6 milhões e tem-se uma expectativa de dicte médio de R$ 579,15. Os eletroeletrônicos que nos anos anteriores estavam no topo da lista permanecem este ano. Ou seja, os eletrônicos ocupam o primeiro lugar com 48,68%, roupas com 19,74%, eletrodomésticos com 14,47%. Esses são os três primeiros da lista, que ainda incluem perfumes ou maquiagens, calçados, brinquedos, outros acessórios e bebidas. Para finalizar, outro ponto importante é que 66% dos francanos devem fazer as compras por via de parcelamento através do cartão de crédito. Isso demonstra que muitas das vezes existe um otimismo do consumidor uma vez que ele espera estar empregado pelo menos nos próximos seis meses para realizar compras nesse período com vista ao parcelamento. Pois é, isso é muito bom. Movimenta a economia, gera renda, gera empregos e com certeza isso favorece a todos na cidade. A gente torce para que realmente as pessoas investam na cidade e privilegie o comércio local, valorizando principalmente também nos bairros, viu? o comércio aí próximo da sua casa, valorizando também o comércio aí, o mercadinho próximo de onde você mora, para fortalecer várias regiões ao mesmo tempo.